Aqui na AutoSol ele tem Fiat Zero Kilômetro, a pronta entrega pra você com toda a facilidade de pagamento que você puder imaginar. Ela fez assim, olha, você escolhe a forma de pagamento. Por quê? Muitas vezes as pessoas não tem o dinheiro da entrada pra dar. Eles aqui facilitam a entrada pra você. Deixa a entrada daqui a um mês, assim, não deixa, Ana Maria? Pode ser, tem entrada para dezembro. Pra dezembro? Uma mais 36, sem entrada, como o cliente necessitar. Troca com troco, aí fica a critério dele. Facilita a sua vida aqui, viu? Agora olha o seguinte, aqui tem um palio, esse palio tá bonito, ele parece 98, mas é 97, né? É 97. Aliás, ele parece 99, porque ele tá zerado. Fala dele pra gente. Esse palio, ele vai estar saindo com uma entrada de 900 mil, 88, 36 parcelas fixas de 4,3 mil. Fixas? Fixas, sempre parcelas fixas. Ótimo, e todos os carros aqui tem garantia de motor e câmbio por três meses, né? Isso, sai com nota fiscal também, revisada, tudo bem. E vocês sempre estão espertos também com a procedência do carro? Sempre assim. Pra que ele não dê problema depois e vocês não tenham problema consequente. Exatamente. Né? Aí, olha, tem o Uno, gente, tá muito bonito também esse Uno, o que ano é? Ele é 97,98, entrada de 999, 36 de 435. E aquele escorte que tá ali do lado, hein, Ana Maria? Ele é um escorte GLX 1.8, completo, ar, direção, acionamento, trava. Ele é 96, está saindo com uma entrada de 1,469, 36 de 643. Abre todos os dias, inclusive sábado e domingo, o horário tá aí pra você no vídeo, na Avenida Ricardo Jaffé, 1920, na Vila Mariana, ou então na Rua Vergueiro também, número 4911, no Ipiranga. O telefone qual é, Ana Maria? 574-8855. Que beleza! Venha pro Autosol, faça o test drive e traga o seu carro, que vai ser muito bem avaliado. Tá me esperando. Tá me esperando.